Bom, se você pensa em desativar o Windows Defender, este vídeo é pra você, pois neste vídeo eu vou explicar o porquê você nunca deve desativar o Windows Defender do seu computador. Então não sai daí, que é logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Service Tech, seu canal de tecnologia e informação. Meu nome é Mateus e neste vídeo eu vou explicar o porquê você nunca deve desativar o Windows Defender do seu PC. Caso você não saiba o que é o Windows Defender, o Windows Defender é uma aplicação presente no Windows, é uma função presente no Windows que é um antivírus gratuito que já vem pré-instalado no seu Windows. E muitas pessoas desativam o Windows Defender por diversas funções diferentes, umas porque querem ganhar mais desempenho, outras porque elas querem instalar programas não oficiais e por aí vai. Mas não é recomendado você desativar o Windows Defender, a própria Microsoft não recomenda desativar o Windows Defender, porque o Windows Defender é o que traz proteção do seu sistema operacional. É como se você desativasse todas as proteções do seu sistema operacional, como se você desativasse uma casa e você desse a chave, tirasse todas as fechaduras e desse as chaves para os criminosos. Então é como se você pegasse todos os seus dados e simplesmente entregasse de bandeja para cybercriminosos. Pois com o Windows Defender ativado, você não consegue instalar programas maliciosos, você também tem segurança a respeito dos aplicativos que você utiliza no seu PC e muito mais. Então o Windows Defender garante a segurança do seu sistema operacional, ele atua como se fosse um antivírus. E eu sei que muita gente vai falar, ah não, mas eu posso desativar o Windows Defender e posso colocar um antivírus gratuito no lugar. Mas qual é o problema de você colocar um antivírus gratuito ao invés do Windows Defender? O Windows Defender traz diversas ferramentas interessantes que estão presentes somente em antivírus pagos, como por exemplo a questão da proteção em tempo real. Se você não sabe o que é proteção em tempo real é o seguinte, você está instalando um aplicativo no seu PC, um programa no seu PC, e esse programa ele tem um arquivo malicioso, ele tem um código malicioso, ele é um vírus. E o Windows Defender barra imediatamente aquele programa de ser instalado no seu PC, ele meio que cria uma barreira e esse programa não pode ser instalado no seu PC. Pois ele faz a varredura do seu sistema em tempo real. Caso você tenha um antivírus gratuito, muitos antivírus gratuitos, ele somente tem a verificação pós-verificação, ele não faz a verificação em tempo real. Ou seja, para você detectar que esse programa aqui tem um código malicioso, ele só vai fazer essa verificação depois que você executar a própria verificação. Ou seja, se você pede para ele executar a verificação, ele detecta que esse programa aqui é malicioso. Se não, esse programa vai ser instalado no seu computador e depois que você fizer a verificação, ele vai identificar que esse programa é malicioso. Mas aí você já deu todas as brechas de segurança para aquele programa malicioso, para aquele vírus dentro do seu PC. O Windows Defender não deixa fazer essa questão, ele já bloqueia logo de cara o programa e não tem como ele afetar o seu sistema operacional. Então, esse é um ponto interessante do Windows Defender, ele tem essa proteção, também tem proteções contra ransomware, não sei se você sabe o que é ransomware. São vírus que são instalados no seu computador, criptografam todos os seus dados e cobram dinheiro pelos seus resgates dos seus dados. Então, é algo muito complicado, existem diversos tipos de vírus diferentes, mas para frente no canal, talvez eu faça, eu quero na verdade fazer um vídeo explicando sobre todos os tipos de vírus diferentes. E o Windows Defender, ele tem proteções contra todos esses tipos de vírus. E ele é atualizado constantemente, toda semana, basicamente, todo mês, você tem atualizações novas de segurança no Windows Defender, para proteger o seu sistema operacional. E eu sei que muita gente vai falar, mas no meu PC não tem o Windows Defender, no meu Windows não tem o Windows Defender. É porque o seu Windows é modificado. Existem muitas versões do Windows que não tem o Windows Defender, e aí entra de novo no caso dos Windows modificados, que a gente sempre fala aqui no canal. Não utilize o Windows modificado, sempre utilize o Windows oficial diretamente do site da Microsoft. Se você não sabe por onde baixar o seu Windows, baixe diretamente do site da Microsoft. O link vai estar na descrição do vídeo, é só você ir lá e baixar o seu Windows diretamente do site da Microsoft tranquilamente. Você pode instalar o Windows oficial da própria Microsoft. Se você atimar a chave, é só você pegar a chave do seu Windows e você ativar oficialmente. Caso você não tenha uma chave, você pode comprar a ativação oficial da Microsoft. E se você não tem uma chave de ativação do Windows, você pode ir lá no site da Microsoft e você pode comprar uma chave de ativação. Ou você pode utilizar por um período gratuito o Windows sem chave de ativação Não utilize ativações não oficiais, ativações piratas Não utilize esse tipo de ativação Porque muitas delas tem diversas falhas de segurança E aí elas pedem inclusive para desativar o Windows Defender Para colocar falhas de segurança e brechas de segurança dentro do seu computador Então não vale a pena, você não vai ganhar nada de benefício utilizando uma chave dessas Utilize sempre as chaves oficiais da própria Microsoft Lembrando também que se você quiser comprar peças para o seu PC E os diversos outros produtos relacionados à tecnologia tem na descrição do vídeo também E aqui também vai um adendo para as pessoas que levam seus computadores para assistência técnicas Principalmente assistências técnicas de bairro Prestem bastante atenção se a pessoa não desativou o Windows Defender do seu computador Pois muitos técnicos desativam o Windows Defender do seu computador Para fazer ativação não oficial do Windows Eles também instalam diversos programas não oficiais no seu PC E eles desativam o seu Windows Defender Então se você viu que o técnico instalou diversos programas não oficiais Fez ativação não oficial do Windows e desativou o Windows Defender É melhor você formatar o seu computador Se você não tem esse conhecimento é bom você levar em outro técnico Uma assistência técnica mais conceituada E falar, olha, eu não quero tal ativação não oficial Eu não quero nada disso, eu quero que o meu sistema esteja protegido Usar um sistema sem proteção é extremamente perigoso Porque se você acessa a conta do seu banco pelo seu PC É extremamente perigoso Pois todo o dinheiro que você vai ter no seu banco Todas as suas senhas e tudo mais podem ser armazenadas pelo seu PC Podem estar sendo captadas por algum cybercriminoso E todo o seu dinheiro pode ser limpado facilmente assim das suas contas bancárias Então é bom você sempre tomar cuidado Eu sempre dou exemplo de contas bancárias Mas pode ser qualquer outra coisa Pode ser a questão da conta do seu trabalho Pode ser a questão do seu canal do YouTube Pode ser qualquer coisa Então é sempre bom você tomar cuidado com as aplicações que você instala no seu PC E também sempre deixar o Windows Defender, o Windows Update Sempre ativados no seu PC Para garantir a melhor estabilidade do Windows E a melhor segurança para o seu PC Caso você queira também utilizar outro antivírus no lugar do Windows Defender É totalmente compreensível Você pode assinar diversos antivírus que existem no mercado Como Macafee, Avast, Kaspersky, entre diversos outros Então fica de acordo com o seu gosto Você avaliar qual seria mais interessante para o seu uso Existem antivírus melhores e piores E existem antivírus mais caros e mais baratos Mas caso você não queira pagar nada Utilize o Windows Defender É gratuito, é totalmente confiável É um antivírus extremamente seguro E ele ajuda muito Caso você queira ver também testes de vírus contra o Windows Defender Existem diversos canais aqui na internet que testam essa questão Como por exemplo o canal do Cian Allen Ele testa vírus contra diversos antivírus famosos Então dá para você ter uma avaliação de como os vírus se comportam em relação a antivírus Outra série muito interessante também É Ratão Viral, do Rato Borrachudo Que ele faz essa questão Ele já fez diversos testes de antivírus E ele também já fez diversos testes do Windows Defender Contra diversos tipos de vírus diferentes Então como eu falei Sempre vão você deixar o Windows Defender ativado E também o seu sistema atualizado Então se você também utiliza versões do Windows mais antigas Mude para uma versão do Windows mais nova Pois as versões antigas Sempre tem problemas de segurança que não foram corrigidos A gente sempre fala isso aqui no canal Eu estou tornando a ressaltar esse ponto Porque muita gente que assiste aqui o canal Eu já vi muita gente comentar Que utiliza o Windows 8.1, Windows 7 Entre diversos outros Windows mais antigos Então por favor, usa uma versão do Windows mais recente Uma versão que ainda tem suporte Windows 10, por exemplo Que é o Windows que eu estou utilizando Ainda tem suporte Suporte de atualização de recursos e de segurança Então ainda é válido utilizar esse sistema Mas quando essas atualizações de suporte do Windows 10 acabarem É válido eu mudar para o Windows 11 Então é sempre bom você utilizar um sistema atualizado e seguro Caso você não queira utilizar o Windows Pode utilizar uma distro Linux Existem diversos distro Linux interessantes É só você ir lá e escolher qual distro Linux é mais interessante E você pode baixar e instalar no seu PC Inclusive os sistemas Linux são bem leves Então se você tem um PC mais fraco E você quer ter um sistema atualizado e seguro Você pode utilizar uma distro Linux no seu PC tranquilamente Inclusive se você quiser aprender muito sobre Linux Tem um canal de Linux aqui no YouTube É um canal muito bom Ensina muita coisa sobre Linux Eu mesmo aprendi bastante coisa com esse canal Então eu recomendo bastante E bom, esse aqui foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Foi mais um vídeo informativo Para contar um pouco a respeito Da ativação do Windows Defender E por que você nunca deve desativar o Windows Defender no seu PC Existem diversas funções interessantes no Windows Defender Que estão presentes somente em antivírus pagos Como eu falei Então vale muito a pena você deixar o Windows Defender Sempre ativado no seu PC Para garantir o máximo de segurança Então se você gostou desse vídeo Você pode deixar o seu like logo aqui embaixo Se inscrever no canal E se você também quiser compartilhar esse vídeo Com alguém do seu Que está utilizando o PC Com o Windows Defender desativado Eu agradeceria muito Seu amigo também Porque ele não vai querer Estar utilizando o PC dele De forma insegura E caso você queira também Comprar diversos produtos Para o seu PC Dá uma olhando na descrição do vídeo Caso você também queira conferir Nossos outros vídeos aqui no canal Fique à vontade Diversos vídeos relacionados à tecnologia E segue a gente no Instagram Arroba Service Tech E também tem o nosso canal de jogos Arroba Academia de X1 Lá na Academia de X1 Aqui no YouTube A gente faz diversos vídeos Relacionados aos jogos Review de jogos Jogos grátis Toda semana Para você resgatar Para o seu PC Para o seu console E afins E você também tem Lives e reviews de jogos E diversas gameplays diferentes Então vale muito a pena Se inscrever na Academia de X1 Caso você tenha interesse O link vai estar aí na tela Ao final para vocês E bom, esse vídeo está cheio no fim Muito obrigado por assistir Esse vídeo até aqui E fiquem bem 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 E fiquem bem